Ok, hora da minha refeição Nada melhor do que comer um bolinho da tarde Oi, Zao! Oi, Verde Você tá comendo um bolo? Você quer um bolo? Sim Ok Pra você Muito obrigado Ainda bem que eu quis fazer outros boles Mais um bolo! Ei, Zao! Zao indo mal! Você tá bem? Tô, tô, tô Mas de onde veio esse... Vamos? Vamos O portal do Netter? Eu tô indo Você tá fazendo alguma coisa? Tem que ser um lugar bem bonito, vai! Tirando que... Tem fogo e lava Ah, até que é bonito, vai! Tá, não posso negar Mas... O que que tem aqui de interessante? Sei lá... Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ufa! Que bloco é esse? Que estranho... Eu vou quebrar, né? É quarzo! Brindeu muito! Vamos! Mineral! Aqui! 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 Ai não! Eu acho que eu fiz caca! Corre! 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 Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Corre! Não! Não! A gente não tem brava de Fus Dias! A gente não tem brava de Fus Dias! A gente não tem rava de Fus Dias! A gente não tem rava de Fus Dias! E agora? A gente não tem uma saída! Isso faz! Eles estão indo além da gente! A gente não tem uma saída! A gente só tem uma única saída! E qual é? Sua estrada! Meu Deus do céu! Para de pesca? Boa ideia! Ok! Agora nós temos armas contra vocês! Atira! Agora é a hora de sair! Toma você também! Ai, 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 vou pegando essas picaretas! Ai! Espera! O que foi? Não tem um! Deixa! Vamos voltar para casa, vamos! Estou exausto! Bom, esse lugar vazio é estranho, né? É! Adeus! Um lugar estranho! Um lugar vazio! O que? Não tem ninguém! Vamos descer! Vamos entrar! Vai! Vai! Vamos lá! Tchau.